E olha, o trânsito continua fazendo vítimas aqui na nossa região. Dessa vez, um policial civil de Castilho morreu depois de sofrer um acidente de moto ontem à noite. Um motorista que bateu na motocicleta, melhor dizendo, fugiu sem prestar socorro. Repórter Jéssica Tábuas ao vivo conversa com a gente. Tábuas, bom dia pra você. Ele já foi encontrado? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Foi sim, viu? Ele tem 45 anos, estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. O suspeito foi preso Casa Grande em casa depois de uma operação policial ainda durante a madrugada. Ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente foi ontem no começo da noite na vicinal que liga Castilho à Nova Independência. O policial civil Sérgio Barbosa, de 43 anos, conduzia uma moto com o filho de 15 anos na garupa. As vítimas Casa Grande foram atingidas pelo carro do autor da batida. Ele fugiu do local e não prestou socorro às vítimas. Pai e filho ficaram caídos no acostamento da pista até a chegada das equipes do resgate. Eles foram socorridos e encaminhados até a Santa Casa de Andradina. Mas o Sérgio não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o filho dele sofreu fratura na perna e não corre risco de morte. O enterro Casa Grande do policial civil acontece hoje, às 5 da tarde, no cemitério de Castilho. Já o autor, o responsável por esse acidente, foi levado para a cadeia de Pereira Barreto. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. Obrigado pela participação. Bom dia pra você. Obrigado por assistir.